Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Bate-Bola com Registro. A gente está continuando os debates envolvendo a uso capião e os temas relacionados a uso capião. Mais uma vez, eu estou aqui na companhia que sempre me deixa muito contente, o doutor Ivan. Muito obrigado. Obrigado, uma vez mais, sempre um prazer. Doutor Henrique, também, mais uma vez, juntos aqui. Obrigado. Maravilha. A gente estava começando a discutir alguns temas e dentro dos questionamentos e aflições, a gente ficou na questão da planta imemorial assinado por titular de direitos registrados na matrícula, uso capião e confinantes, ou pelos ocupantes a qualquer título. E aí a questão é a assinatura do ocupante, substitui a do titular registral do imóvel confinante, todos eles devem assinar, eu tenho a substituição quando um deles assina e outro não, como é que isso funcionaria efetivamente numa dinâmica prática? Doutor Ivan. Muito bem. Essa é uma questão antiga, na verdade. Quer dizer, a Lei 6.015 leva a crer que seriam ou os titulares tabulares do imóvel confrontante ou os ocupantes. Quem seriam os ocupantes? Seriam possuidores, efetivamente, quer dizer, então não seriam meros detentores, são possuidores... Que estão na posta. Que estão na posta do imóvel confrontante, mas por alguma razão não estão inscritos como proprietários tabulares desse imóvel confrontante. Porque se for brasileiro nato, com certeza ele deve... Tem um contrato de gaveta que não registrou. É possível, né? Bem possível. Muito bem. Eu sempre entendi que a autorização contida na Lei 6.015 do ou, era para se aceitar a anuência de um ou outro. Então, na hipótese de haver um ocupante que não é o proprietário tabular, desde que de alguma maneira se comprove que a sua ocupação é posse, por exemplo, porque ele tem algum tipo de contrato que não registrou, seja lá o que for, isso substituiria a anuência do proprietário tabular do imóvel confrontante. E haveria aí uma responsabilidade do profissional habilitado, do engenheiro, de indicar que efetivamente aquela pessoa que assinou a planta é ocupante. Mas eu sei que isso é polêmico. É bem polêmico. Há colegas que exigem, sempre do tabular, colegas que exigem de ambos. O que pensa o doutor Henrique? Eu acho que o Reivão tem razão nesse ponto. Aliás, nós sempre defendemos a possibilidade, também as identificações diárias, de um confrontante de fato, suprir a ausência do confrontante tabular diante do tempo que o confrontante de fato se mantém na posse. Ou seja... Eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. É essa sensibilidade de quanto tempo ele está lá. Exatamente. Agora, o 418 diz, não, a notificação tem que recair sobre todos. De forma que essa regra, infelizmente, diante do 418, nós temos que, eu pelo menos, vejo da seguinte forma. Olha, muito bem, a planta pode ser assinada por um ou pelo outro, mas na notificação eu tenho que promover em relação a todos. Acaba, me parece, que nós tenhamos que, infelizmente, nos socorrer dessa necessidade de exigir essa assinatura. Mas, não vejo por que não adotar o pensamento do doutor Ivan. Pois é, e aí eu trago mais dois argumentos aqui. Então, como a gente também está tratando da modificação que houve nas normas de São Paulo, no 416.2, inciso 2, que trata, então, da planta, assinada, etc., a modificação feita nas normas incluiu, após um ponto e vírgula, mais um período aqui no inciso 2, que é precisamente, ou pelos ocupantes a qualquer título. Na redação original das normas não se falava nesse ou ocupantes. Então, quer dizer, talvez haja aí uma intenção efetivamente de se autorizar que se notifique também, ou que se recolha a assinatura somente do ocupante. E o segundo ponto, quer dizer, para imóveis rurais georreferenciados, nós estamos caminhando para a não exigibilidade de anuência, qualquer, seja de proprietário da propriedade tabular, seja de ocupante. Quer dizer, será que exigir anuência de ambos, se nós não estaríamos indo contra um pouco o espírito da facilitação, da retificação que está em voga no momento? Eu acho que a questão do outro campeão tem a ver com o possível prejuízo de terceiros e a ideia de minimizar conflitos em uma possibilidade judicial. Então, eu acho que a questão da identificação do tempo do possuidor é importante. Eu também concordo. Porque, às vezes, ele encontra-se efetivamente na posse do bem, mas isso aconteceu há meses. Isso aconteceu há um período que talvez não traga conforto e segurança suficiente para dizer, não, eu consegui dar ciência aos efetivos interessados na área. Então, eu acho que essa indicação talvez da ocupação e do tempo de ocupação eu acho que é um dado talvez de mais segurança. É, tem razão do fato de que nós temos, por exemplo, na comarca onde eu trabalho, nós temos áreas que não estão regularizadas. Então, o confrontante... Mas deve ser só na circunstituição imobiliária que eu trabalho, só nessa. Nas outras todas do país, eu acho que isso não deve acontecer. Pois é. Então, a área tabular do confrontante, na realidade, faz parte do Magleba, onde o titular do domínio, que é o mesmo, que seria o principal interessado, que também já não se encontra em lugar nenhum. Então, por que colher a anuência duas vezes da mesma pessoa que também ninguém sabe onde está? Vamos fechar esse primeiro bloco aqui. Sim, eu só acrescento um último ponto nessa questão. O que é o caso a caso? Quer dizer, há situações em que os limites são definidos claramente por marcos físicos desde tempos imemoriais. Há outros em que não há esses limites. Quer dizer, uma coisa é um terreno murado há 50 anos, vê-se que o muro é antigo. Outra coisa é um lote, né? Que, olhando-se fisicamente, não se vê muito claramente até onde vai o limite. Quer dizer, há situações nas quais essa anuência do confrontante é muito mais relevante do que outras. Perfeito. A gente para por aqui nesse primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta para continuar com o nosso bate-papo de hoje. Tá bom? A gente já volta. Valeu, tchau, tchau. Mostrar o que os municípios, os estados brasileiros estão fazendo para que todos consigam fazer a REURB do jeito certo. Eu quero convidá-los a participar do maior e mais completo curso de capacitação em regularização fundiária do Brasil. Conhecer as nossas regiões, os nossos problemas fundiários e buscar as soluções jurídicas, ambientais, urbanísticas e sociais para cada núcleo urbano. Venha com a gente, venha com a Arisp, fazer a REURB do jeito certo. Bom, gente, a gente volta agora para a nossa segunda parte do bate-bola de hoje para falar da próxima questão. Certidões de distribuidores em nome dos titulares do bem uso capendo. São dispensáveis em algum caso? Quais os cuidados que eu preciso ter na realização desse procedimento? Doutor Henrique. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que essas instituições, dos distribuidores em nome dos titulares do domínio, elas têm uma função. Qual seria a função? Função de demonstrar a não interrupção da posse. Nenhuma ação que tenha sido ajuizada, nenhuma circunstância que possa impedir o exercício dessa posse mansa e tranquila. Eu tenho, francamente, eu tenho receio de dispensar essas certidões, ainda que nós tenhamos aquela velha dificuldade de exigir uma certidão de uma pessoa que tem uma homonímia ou que não tem uma qualificação... Completa diante do tempo decorrido. Exatamente. Eu, particularmente, procuro entrar no site do TJ para evitar fazer uma exigência onde eu possa contornar dessa forma. Mas, de qualquer maneira, eu costumo primar por isso em razão das eventuais possibilidades. É uma questão de cautela. Sim. A hipótese de dispensa que consta na atualização das normas tem a ver com aquela dificultas prestande que, às vezes, nós encontramos nos procedimentos de dúvida. Quer dizer, a nova redação das normas prevê que, nas situações em que seja impossível a obtenção dessas certidões por conta da ausência de dados de qualificação a respeito desses proprietários tabulares anteriores... Quer dizer, imagine aquela situação em que nós estamos processando nos campeonatos de judicial em que não conseguimos localizar um registro anterior. Não há certidão a apresentar nesse caso, claramente, porque é impossível se saber a respeito de quem. Muito bem. Mas há situações, como disse o doutor Henrique, que a coisa não é tão preto no branco. Quer dizer, eu tenho ali um proprietário anterior, um titular anterior, mas, por exemplo, eu não tenho um número de CPF. Quer dizer, eu não tenho um número de RG. E isso é comum. Já peguei casos até em expedientes administrativos na corredoria em que a carta de arrematação foi expedida há tanto tempo que envolvia demandados e demandantes também, muito antigos, nós não tínhamos esses dados. Pois é. Quer dizer, eu acho que tomar-se como regra, não tenho CPF, não exigirei, é um pouco imprudente. E eu até gostaria de acrescer uma outra informação, que é assim, ainda que conste na certidão uma informação, a existência de uma demanda, eu acho que ainda preciso entender um pouquinho como foi essa demanda para saber se houve ou não quebra de continuidade, posse imensa pacífica. Sim. Porque o STJ entende que, havendo uma ação judicial promovida pelo proprietário contra o possuidor, se essa ação for julgada improcedente, não houve interrupção do prazo, nem o ato de citação do processo irá interromper. Então, a continuidade não fica prejudicada. E aí eu preciso, talvez, dessa certidão e para alguns, às vezes, registradores que não tiveram oportunidade de trabalhar com a Uso Capião de perto, eu acho que vale sempre a sugestão, não sei se vocês concordam, de dar uma olhadinha na jurisprudência, às vezes, pacífica do STJ, porque, às vezes, alguns problemas acabam sendo resolvidos por ali e, de uma certa forma, também traz uma certa tranquilidade na atuação do dia a dia, do registrador nessa situação. Isso é fundamental. Quer dizer, de fato, não é porque é uma certidão positiva... Que vai obstar, de qualquer forma. Que, necessariamente, não vai ser possível o Capião. Deve-se analisar exatamente as circunstâncias desta ação e do seu resultado. A mim parece cauteloso até exigir a seleção de objeto em pé, né? Lógico, porque, dependendo da situação, até pedir cópia do processo. Cópia tem indicado, preferivelmente, mas cópia tem indicado pelo próprio cartão. É, porque a senha dos autos, se for eletrônico... Também, também. E a atuação do registrador é diferente, não é o Capião? Sim, sim, claro. Eu imagino aquele processo antigo... É, mas normalmente é o que vai acontecer. Vai ser esse aí. Vai ser esse aí. Se for digitalizado, não, é claro. Bom, vamos fechar, então, aqui o nosso... Vamos fechar, então, o nosso segundo bloco. Aqui com mais essa questão a respeito das certidões. E a gente volta já já para o nosso bloco final de hoje, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Obrigado. E a gente volta já para o nosso bloco final de hoje. Bom, gente, vamos voltar agora para o nosso bloco final de hoje para continuar ainda falando de certidões, as certidões dos distribuidores. Mas agora a questão envolvendo o nome dos possuidores anteriores do imóvel. Em quais casos exigir? Como é que isso funciona na prática? Torivan? Muito bem. Então, apenas para a gente situar bem a questão, né? Quando falamos aqui em possuidores, estamos falando em possuidores que não são proprietários tabulares. Claro, exatamente. Nem foram. É alguém que durante algum período teve a posse do bem, não é? Sem ser proprietário tabular. E aí, quer dizer, nos interessa saber também se estes possuidores eventualmente questionaram a posse, mansa e pacífica do requerente, né? E aí, a solução que a nova redação das normas nos dá neste ponto é que isto interessa nas situações em que há a cessão na posse ou a sucessão na posse. Quer dizer, nas situações em que o requerente pretende somar o tempo de posse destes possuidores não proprietários, a sua posse a fim de obter o uso capião. O que acontece, já fazendo aqui uma nota de rodapé, nas hipóteses em que não temos requisitos personalíssimos, né? Então, a uso capião é extraordinária, em que a gente tem uma característica diferente que possibilitaria essa soma de posses. Nós não temos isso nas modalidades urbana especial, né? Na modalidade também especial rural, lá do 183 e 191 da Constituição Federal, assim como nas hipóteses especiais do próprio Código, não é? Sim. Eu concordo plenamente. Acho que a norma é bem clara, né? A norma que foi declarada pela Comunidade de Direito Geral e também do Conselho de Ação de Justiça. A verificação da interrupção ou não, nesses casos, ela passa justamente pelas bursas do distribuidor civil e acho que ela realmente é direcionada para a sessão de posse, seja ela a título singular, seja ela a título universal. Perfeito. Tudo bem. Bom, gente, o programa de hoje a gente vai ficar por aqui. Foi, mais uma vez, prazer contar com o Dr. Ivan. Dr. Henrique, muito obrigado pela participação. E aí a gente se vê na próxima oportunidade na semana que vem. Até a próxima. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.